Quando você pensa em mudanças, o que vem à sua mente? Mudança na vida, mudança de atitude, deixar de fazer algumas coisas em que a gente já havia fazendo. É, me vem um pouco de medo. Mudar não é tão fácil quanto parece. É sobre isso o bate-papo desta sexta-feira no quadro Coaching para a Vida. E ainda, a música fica por conta de um conjunto instrumental. Tem informação e entretenimento a partir da 1h20 da tarde. Então, vamos lá.